Pessoal, criança é tudo de bom, né, meus amigos aqui do nosso YouTube, nosso canal. E o Mar Natanzinho aqui, de vez em quando a gente tem uma historinha pra contar, né, Natan? Essa última aqui é a seguinte, eu cheguei, você sabe que pobre como é, a gente não vai dar 20 nem 30 reais pra criança levar pra escola. Geralmente é um real ou dois reais. E aí eu dei dois reais pra Natan. Natan, tu pega esse dinheirinho aqui, aí tu vai guardar, né, pra nós comprar o brinquedinho que tu quer, nós inteira e compra. Eu disse, não pai, eu vou levar pra escola, mas eu não vou gastar não. Eu digo, homem, se tu for levar pra escola, tu vai gastar, é melhor tu não levar, deixa esses dois reais em casa. Ele disse, não pai, eu vou levar, eu não vou gastar não. Eu nem gosto do dinheirinho da escola. Natan, ele disse, não pai, eu não gosto não, o dinheirinho da escola é ruim. Não foi, Natan? O dinheirinho da escola é ruim, pai, eu não gosto não. Eu levo, mas eu não gasto não. Poxa, tá bom, ele foi, pegou o dinheiro e levou. Quando eu fui pegar o Natan na escola, eu fui logo perguntando pelo dinheiro, né, Natan? Digo, Natan, e o dinheiro? Aí, Natan disse, eu comprei dinheirinho, pai. Eu digo, mas Natan, meu filho não disse que o dinheirinho da escola não prestava? Lançou um dinheirinho novo. Aí, Natan disse, não, porque a mulher lá na escola, pai, ela fez um novo lançamento, não foi? Teve um novo lançamento, pai, do dinheirinho. E o que foi o novo lançamento, Natan? Aí, Natan disse, foi dinheirinho de morango. Né, Natan? Aí, teve esse novo lançamento de dinheirinho de morango. E aí, ele foi e gastou o dinheiro. E essa é mais uma história infantil de meu Natanzinho com seus oito anos, né, Natan? Tamo juntos! Missurela!